Olá, seja muito bem-vindo a nossa aula de hoje. Meu nome é Flávia Crosceta e aqui nesse canal eu ensino você a lucrar 5 mil reais por mês trabalhando em casa com receitas sem glúten. E na aula de hoje eu vou ensinar você a fazer uma deliciosa bolacha passatempo. Isso mesmo, aquela bolacha com gosto de infância gostosa que desmancha na boca e eu tenho certeza que você vai vender muito. Meu nome é Flávia Crosceta e se você não é inscrito aqui no canal ainda se inscreve, deixa um comentário, deixa um joinha que é através da sua interação que eu sei se esse tipo de conteúdo te agrada ou não depois me deixa um comentário e quando fizer essa bolacha me marca lá no Instagram arroba Flávia Crosceta que eu vou amar saber e poder repostar também para outras pessoas conhecerem o seu trabalho. A receita de hoje é muito gostosa e ela é fácil de fazer e eu, nossa, eu sou apaixonada. Já estava devendo essa receita aqui há algum tempo. Agora eu vou mostrar para você os ingredientes que a gente vai utilizar e você vai ver. São ingredientes super fáceis, tranquilos para você estar fazendo essa bolacha ainda hoje na sua casa. Aqui eu estou utilizando farinha de arroz, amido de milho e um pouquinho de goma xantana todas as quantidades eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo tem também açúcar branco tem meio ovo temos 50 gramas de creme de leite tem leite em pó, pode ser leite de coco em pó também se você quiser fazer sem lactose ou se eu não estou enganada tem o zero lactose em pó também e tem manteiga também o importante é a manteiga estar bem gelada para a gente conseguir aquele efeito daquela bolacha que desmancha na boca sempre que a gente quer trazer crocância para a massa aquela sensação de empadão sabe que desmancha na boca a gente vai estar utilizando sempre a manteiga gelada já no bolo em temperatura ambiente aqui eu tenho também essência de baunilha branca tanto que nem dá para ver porque ela é da branquinha se eu usar a escura, se você não tiver a branca pode utilizar mas a receita vai ficar levemente mais douradinha e aqui eu tenho também sal, um pouquinho de sal sal não, perdão, fermento essa quantidade aqui de fermento corresponde a meia colher de café de fermento é só uma grama mesmo de fermento para essa bolacha dar uma leve crescida e ficar bem maravilhosa agora vamos ao modo de preparo o modo de preparo a gente vai começar colocando aqui como se fosse um empadão primeiro os ingredientes secos são as farinhas, farinha de arroz, amido de milho, goma xantana o leite em pó fermento o açúcar vou dar uma misturadinha aqui nesses ingredientes e agora eu vou vir com a minha manteiga em cubos a manteiga bem gelada, quanto mais gelada melhor para a gente fazer o processo de sablagem que é aquela massa assim que vai desmanchar na boca aí eu vou vir aqui com a ponta dos dedos a intenção aqui é fazer uma farofa grossa então vamos apertando bem assim com a ponta dos dedos a intenção aqui é que a farinha está englobada aqui no meio da manteiga se você quiser utilizar a margarina tem que ser a margarina para uso culinário eu nunca fiz mas com aquela também dá certo eu dou preferência em usar manteiga como eu não tenho alergia à proteína do leite deu ó, está uma farofa grossa como você pode ver aí agora eu já posso vir com os meus ingredientes úmidos para concluir a massa aqui eu tenho meio ovo como é que eu pego meio ovo Flávio? você pega um ovo inteiro bate ele com o garfo e utiliza metade o ovo que eu utilizo tem em média 50 a 55 gramas então eu peguei 25 gramas do ovo e coloquei aqui assim é meio ovo se você quiser dobrar a receita aí você vai fazer com o ovo inteiro aqui tem também o creme de leite e a essência de baunilha branca vou vir aqui com a massa vou apertando bem, vou misturando bem o ponto certo da massa é quando ela desgruda das mãos aqui ela já não está mais grudando ela solta super bem então esse aqui é o ponto certo agora a melhor maneira é eu deixar essa massa 20 minutos na geladeira para ela ficar mais firme ela vai endurecer mais por conta da manteiga mas eu posso deixar ela 20 minutos na geladeira para depois eu conseguir esticar quanto mais quente a temperatura pode demorar mais tempo então hoje até um dia frio se eu quiser deixar só uns 10 minutos já vai ser suficiente porque a manteiga não derreteu tanto quanto se fosse um dia em um calor de 30 graus vou enrolar ela no plástico filme e vou levar para a geladeira agora eu vou colocar a minha massa aqui no plástico filme e levar ela para a geladeira deixa eu pegar a tesoura é a massa gelada que vai dar o efeito daquela massa manteigada que desmancha na boca como a bolacha passa tempo e pode acreditar vai ficar tão boa quanto só levar para gelar agora o próximo passo da nossa receita é o recheio enquanto a massa está ali gelando eu vou fazendo o recheio aqui eu tenho meia lata de leite condensado tem cacau 50 gramas e 60 gramas de leite em pó quem não pode consumir leite agora pode fazer uma receita que tem lá no meu instagram que é o leite condensado fake tem a receita lá vocês podem estar utilizando ou a própria receita do doce de leite que também está lá junto com o cacau e o leite de coco em pó aí assim vocês conseguem além de fazer ela na versão sem glúten fazer ela na versão sem proteína do leite também agora eu vou misturar tudo isso olha que delícia gente quem é que já está com fome misturando bem sempre tem que ser uma tigela bem maior senão vai voar cacau para tudo que é lado porque o cacau ele é muito leve então tem que ser uma tigela sempre maior para não ficar voando cacau por tudo eu como não gosto de muito doce estou utilizando o cacau se você quer fazer ela mais doce aí você pode estar fazendo com achocolatado ou um chocolate em pó 50% eu optei por fazer com o cacau mesmo e com o cacau talvez eu precise colocar deixa eu ver o cacau ele funciona como uma farinha ele absorve muito mais os líquidos tanto que em uma receita de pão de ló se você tem receita de pão de ló branco quer fazer ele de chocolate você pode reduzir a quantidade de farinha e acrescentar cacau porque pode ver ele absorve bastante olha como está firme esse recheio ele absorve muitos líquidos então se você for fazer com chocolate em pó você vai ver que seu recheio ele vai estar mais molhadinho muda bastante assim ele está mais firme se eu ver que está difícil de espalhar na minha bolacha aí eu vou colocar um pouquinho mais de leite condensado mas assim já está legal eu vou fazer o recheio bem firme agora já está pronto o nosso recheio da bolacha passatempo e pode acreditar está muito gostoso e eu vou começar agora a esticar a massa agora eu vou esticar a minha massa vou utilizar o tapete de silicone ai Flávia eu não tenho tapete de silicone não tem problema eu também não tinha uma vez daí o que a gente faz a gente pega um saquinho desse para que a gente usa para congelar as coisas a gente vai cortar ele aí a gente pega o saquinho abre ele com a ajuda do maridinho quando se está de luva a gente corta ele aqui eu vou utilizar o saquinho aqui na parte de cima daí eu vou vir com o rodo e vou esticar vou estender se não como é que eu faria eu colocaria um desse embaixo e o outro em cima para esticar tá certo e depois vou levar para uma assadeira e vou cortar aqui com vocês vocês já vão ver que delícia essa massa como ela está aqui se você fizer uma quantidade grande vou fazer três receitas dessa você pode dividir ela em partes e congelar ela como está aqui no plástico filme aí o dia que você quiser fazer as bolachas finalizar você tira ela do freezer leva ela para a geladeira um dia antes depois traz para a temperatura ambiente e estica ela normalmente tá a validade dela sim é 90 dias aí agora então vou esticar a minha massa coloco o saquinho aqui em cima vou vir com o rodo e vou esticando bem esticando o plástico também para a bolacha ficar lisinha porque como a massa eu preciso esticar ela em cima de um tapete de silicone porque essa massa aqui amanteigada ela é bem quebradiça então depois eu vou utilizar a amabeabilidade aqui do tapete de silicone ou do saquinho plástico que vai estar embaixo para transferir as bolachas cortadas para a assadeira a espessura ela não precisa ser muito fina também não muito grossa uns dois milímetros mais ou menos depois ela vai crescer porque tem um pouco de fermento o cortador pode ser como você preferir eu vou estar fazendo com esse esse aqui ó o médio para ficar mais delicadinho e depois também eu vou mostrar para vocês as canetas que a gente consegue utilizar a caneta para fazer o mesmo desenho da bolacha passatempo a massa tem que estar gelada para a gente conseguir retirar ela sem perder o formato dela assim quadradinho quanto mais gelada ela tiver vai facilitar agora eu recolho aqui essa massa e junto com mais um pedaço enquanto isso o meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus agora eu já cortei todas as bolachas coloquei aqui na minha forma vou levar elas para assar como eu disse não precisa estar untada vou assar até se eu quiser ela mais crocante eu deixo ela mais tempo ou menos tempo se eu quiser ela mais macia então se você quer ela bem macia você vai deixar ela quando simplesmente estiver branquinha embaixo você já pode tirar ela vai soltar da forma e você vai ver que ela está branquinha se você quiser ela mais crocante deixa ela dar uma leve douradinha na parte de baixo que daí esse é o ponto ideal tá ok ó aqui sobrou um pouco de massa eu vou congelar essa massa e quando eu quiser eu vou deixar ela na geladeira depois vou tirar deixar em temperatura ambiente para esticar e também posso colocar posso fazer casadinho com essa massa posso fazer outras receitas também tá ou mesmo fazer uma massinha para uma banoffee alguma coisa assim já vai servir também essa mesma massa agora já tirei minhas bolachas do forno ó hoje ela ficou um pouquinho mais dourada porque eu estou começando a usar meu forno novo agora a primeira vez que eu fiz ela ficou bem branquinha tá mas eu vou desenhar aqui em cima delas primeiro eu vou rechear ela aqui com vocês e daí depois fazer o desenho né eu acho que fazer o primeiro desenho é melhor né aí eu tenho essas canetinhas aqui da Mago tá quando eu fiz essa primeira vez essa bolacha choveu de gente no meu Instagram perguntando é comestível que caneta que tu usou são essas aqui da Mago tá vem cinco cores eu paguei na caixinha R$19,50 tá certo e elas são recarregáveis depois pode pegar o corante em gel e recarregar elas tá certo claro que eu não tenho muita habilidade com os desenhos né mas vamos ver se eu consigo desenhar outra coisa aqui o que eu posso desenhar amor uma estrela não estrela não deu certo já eu vi que tem um óculos vamos ver se eu consigo fazer um óculos mais ou menos assim eu vi alguma coisa assim tá que eu olhei no Google imagens o que mais que tem na bolacha passa tempo ai eu vou escrever Flávia aqui né personalizada com o meu nome Flávia vou fazer uma com o nome do meu amor Patrick ah eu vou ai eu vou fazer uma com o nome da minha mãe deixa eu escrever se aqui ó que daí eu vou dar de presente pra ela sir lei e colocar um coração eu vou escrever porque pra mim escrever é mais fácil do que desenhar né porque meus desenhos não são muito bons deixa eu ver se eu consigo fazer uma árvore pensa que legal fazer isso com filha né ai no caso a criança da casa que sou eu vai ficar bonita minha árvore gente vou fazer outra árvore a gente pegar uma mais branquinha fazer a árvore Patrick tá roubando as bolachas vocês acham que é fácil pra mim sustentar o Patrick a bolacha passa tempo ó que lindo que lindo que mais que eu posso desenhar vou desenhar uma nuvem que tem azul não tem caneta amarela mas enfim uma nuvem ficou bonitinha ainda a minha nuvem gente aí aqui a gente vai desenhando as mais variadas coisas né agora eu vou pegar a parte de baixo da minha colher vou colocar o recheio como diz a minha mãe aqui na bundinha da colher e vou passar uma camada generosa mais fina como vocês preferirem pra rechear a bolacha de vocês que delícia aí assim a gente vai fazendo uma a uma uma camada generosa olha isso bem linda a gente aperta coloca um pouquinho no centro a minha passou um pouco do tempo porque eu ainda tô me adaptando com esse forno tá mas no outro que eu tinha eu fiz e ficou bem branquinha aqui eu deixei 10 minutos a 200 graus tá tem que eu faria novamente agora colocando 180 graus pra ela pra eu acompanhar melhor e não ficar tão douradinha pra ficar mais parecida com a original mas assim ela tá ótima também já vou comer uma aqui pra vocês ficar na vontade né e já ir correndo fazer essa receita que eu tenho certeza que colocando no cardápio no Instagram de vocês vocês vão fazer ótimas vendas e vão fazer muito sucesso nossa muito bom mjuk 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 m relational mur m m weh m m m m m m m m m